Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto. O CRN2 já está no ar. Na sessão plenária desta quarta-feira, a Câmara Municipal aprovou a campanha permanente de combate ao racismo obstétrico no município do Rio. O veto do Executivo ao projeto de lei que criou a iniciativa foi derrubado pelos parlamentares. Na sessão extraordinária, que teve início às duas e meia da tarde de forma híbrida, os vereadores rejeitaram quatro vetos do Poder Executivo a projetos aprovados na Câmara Municipal. Serão transformadas em lei por promulgação a proposta que proíbe a frequência de menores de 60 anos nas casas de convivência e lazer para idosos da cidade do Rio e aqui declara como patrimônio histórico e cultural de natureza e material da cidade do Rio de Janeiro a rede de restaurantes Os Ximenes, que começou na Lapa e hoje conta com 10 unidades espalhadas em vários bairros e possui mais de 200 colaboradores. Os parlamentares também derrubaram os vetos ao projeto de lei que cria a campanha permanente de conscientização sobre o combate ao racismo no ambiente obstétrico que busca conscientizar profissionais e trabalhadores da saúde sobre como o racismo opera nesses locais e as formas de zelar pelo combate ao mesmo e também ao projeto que institui o programa de orientação profissional para os alunos das escolas públicas municipais. As unidades deverão aplicar testes gratuitos aos estudantes matriculados na última série do ensino fundamental. As orientações serão programadas e efetuadas por equipes técnicas especializadas na área de psicologia. O assunto é saúde porque a procura por testes de covid cresceu 50% este mês na cidade do Rio. É o que aponta um levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. Só para a gente ter uma ideia, do dia 18 a 24 de agosto, 4.262 testes foram feitos. A taxa de positividade, que era de 2%, subiu para 7%. O aumento foi registrado também na maioria das cidades do estado. Para conter os números, especialistas de saúde reforçam a necessidade da população manter em dia o cartão de vacinação contra a covid. Quarta-feira é dia de Câmara Rio, reportagem especial. Mariana Rosadas. O Ministério da Educação divulgou no mês de agosto o resultado da avaliação do IDEB, o índice de desenvolvimento da educação básica. O levantamento mostra que a cidade do Rio subiu posições em relação às outras capitais do ensino fundamental. O Rio de Janeiro alcançou o melhor resultado da sua história. Isso é um fator a ser comemorado, de fato. Criado em 2007, o IDEB reúne no mês do indicador dois conceitos importantes para a educação. O fluxo escolar e as médias de desempenho das avaliações. A gente sabia que a gente tinha alcançado um bom resultado, mas não o primeiro lugar. E o primeiro lugar para a gente é satisfatório demais, emocionante demais. No programa de hoje você vai conhecer as duas escolas municipais que estão na lista das melhores do estado. E começou a circular nesta quarta-feira de forma experimental o primeiro trecho do bondinho de Santa Tereza no ramal Paula Matos. O trajeto entre o Largo dos Guimarães e o Posto de Saúde Hernane Agrícola será feito de segunda a sexta-feira, das oito às nove horas da manhã, apenas para moradores que têm gratuidade no embarque. As obras de revitalização do sistema tiveram início em janeiro, com o objetivo de modernizar a operação e dar mais segurança aos passageiros. Atualmente, as obras ocorrem em dois ramais. O próximo a ser inaugurado é o Silvestre, entre o Trenzinho do Cristo e Santa Tereza. Olá a todos! Esta quarta-feira foi de tempo estável na cidade do Rio. O céu esteve claro, há parcialmente nublado e não houve risco de chuva. Os ventos seguiram fracos e moderados, sendo mais intensos agora no período da tarde. Para o período da noite, não há previsão de chuva. A temperatura máxima observada no dia de hoje foi de 27 graus. Para amanhã, o tempo seguirá estável na cidade do Rio, com o céu claro, parcialmente nublado e ventos fracos e moderados. Temperatura máxima prevista para amanhã é de 29 graus. Obrigada a todos. Até a próxima! O BNDES assinou nesta quarta-feira o contrato com o consórcio vencedor do edital Pequena África. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades. Em 2017, o Cais do Valongo, que fica nessa região da cidade, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Serão investidos 20 milhões de reais. Preservar a história do centro do Rio, onde fica a Pequena África, também é uma das preocupações da Câmara Municipal. Cais do Valongo. Construído em 1811, este foi o principal ponto de desembarque e comércio de pessoas negras escravizadas nas Américas. Em 20 anos, cerca de um milhão de homens, mulheres e crianças pisaram aqui nessa condição. Este chão de pedras testemunhou o pior capítulo da nossa história. Pela importância, a Unesco incluiu o Cais do Valongo na lista de Patrimônio Cultural Mundial em 2017. Só que o Brasil e muitos brasileiros ainda não tratam este local com o devido respeito. O Cais do Valongo, para quem passa de ônibus para lá e para cá, pensa que é uma obra inacabada, que as pedras ficaram ali. Muitas pessoas já falaram sobre isso. Ali é o Cais do Valongo, eu passo ali e pensei que ali fosse uma obra. Então as coisas estão acontecendo, mas de forma muito devagar. Maria Lídia e Célio Oliveira fazem parte do Comitê Gestor do Sítio Arqueológico Cais do Valongo, composto por 15 instituições representativas da sociedade civil e 16 governamentais. Os dois aguardam com muita expectativa a liberação e aplicação dos investimentos de 20 milhões de reais anunciados pelo BNDES. Muita coisa precisa ser feita, a região está ganhando volume, está ganhando novos empreendimentos e as instituições sociais também precisam desse suporte. A gente precisa conseguir trabalhar, a gente precisa conseguir fazer os nossos projetos, empoderando a nossa população que está lá no Morro, no Morro do Pinto, no Morro da Providência, nas adjacências aqui do Cais do Valongo. O trabalho será acompanhado pelo consórcio vencedor do edital Pequena África. Vai ser uma ajuda muito ampla se vier a curto prazo. Para a gente, a curto prazo, em menos de seis, sete meses, já começar a ter alguma coisa liberada vai ajudar muito as instituições. Eu acredito que toda essa iniciativa vai prosperar e tem que prosperar, né? Vai ser um momento diferente, um momento histórico, um momento ímpar para a nossa memória, a memória preta no Brasil e no mundo. A valorização e revitalização que eles esperam também é uma bandeira da Câmara Municipal, que já teve uma comissão especial dedicada a promover debates sobre a região. Leis para declarar atrações, como a Roda de Samba da Pedra do Sal, patrimônio cultural e material do município. E discussões para inserir a Pequena África em projetos como o Reviver Centro. A gente precisa desse cuidado com a nossa ancestralidade, com a nossa história. O CERN 2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Reportagem Especial, hoje mostrando o desempenho das escolas do Rio no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica divulgado pelo governo federal. Acompanhe a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.